A Bahia tem hoje pouco mais de 3.700 leitos de maternidade. Em Salvador, esse número não chega a mil. Um déficit que causa transtornos e tensão para as mulheres grávidas, que muitas vezes precisam fazer uma verdadeira peregrinação para conseguir uma vaga. Magali já está com 42 semanas de gravidez e perto de ter o bebê. Ela e a mãe estão na segunda maternidade e não sabem se vão conseguir vaga. A gente foi lá para a Sagrada Família primeiro. E aí o porteiro falou que estava preenchida já as vagas para os sujos. Aí a senhora veio para cá? Foi. Agora ela está esperando, né? A expectativa emociona a futura vovó. A pessoa de vir para cá acabando de ter que correr outra maternidade, já pensou? O problema é esse. Como é que a senhora se sente? Eu estou aqui um pouquinho preocupada, né? Mas só você, estou preocupada. Espere Deus que tenha tudo certo para ela. Hoje, em Salvador, existem 702 leitos de internação obstétrica, 522 pelo SUS e 180 particulares. Segundo o Sindicato dos Médicos da Bahia, a capital precisaria pelo menos do dobro de vagas para dar conta da demanda. Há dois anos, com o fechamento do Hospital Espanhol, foram perdidos 80 leitos. A situação da rede privada é ainda pior do que a pública, segundo o obstetra Francisco Magalhães. Quando você vai para o privado, aí a coisa piora. Por quê? Porque aí visa o lucro. O privado quer lucro, aí fecha os leitos que eram oferecidos, assistência ao parto, e aí as mulheres ficam numa situação bastante complicada. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado diz que vem assumindo integralmente os partos em Salvador, mesmo a responsabilidade sendo só de alto risco. A Secretaria diz ainda que faz reuniões periódicas com as entidades de classe e admite que a capacidade dos leitos para parto de risco habitual em Salvador e região metropolitana precisa ser ampliada. A CESAB afirma que só em 2015 foram abertos 40 leitos nas maternidades. Nas próximas semanas, serão inaugurados 20 novos leitos de UTI neonatal no Hospital Roberto Santos e que está investindo 60 milhões de reais na requalificação de 25 maternidades do Estado.